Boa tarde a todos. Estamos no fim da confoa, estamos já todos um bocadinho cansados, temos uma recepção e um evento cultural e uma surpresa que estamos todos curiosos, portanto eu vou tentar manter-vos interessados e despertos durante estes 25 minutos e provavelmente ser um bocadinho provocador. Venho falar do futuro, mas para falarmos do futuro temos que falar do presente e do passado. Há uma coisa que todos sabemos, o atual sistema de comunicação científica está quebrado, no sentido, é o sítio certo para utilizar a palavra quebrado aqui no Brasil, porque vocês têm esse significado, quando nós dizemos quebrado querem dizer partido, quando dizem quebrado querem dizer alguma coisa que não funciona. E o sistema de comunicação científica atual claramente não funciona. Existem problemas no acesso que decorrem dos elevados preços das assinaturas de revistas e que todos conhecemos. Eu, para poupar tempo, não coloquei sequer aqui também dados da outra solução, que é a solução dos big deals e dos grandes pacotes, que são uma solução com muitas limitações e que nos obrigam a comprar, digamos, entre coisas úteis, a comprar muita coisa que não é útil, mas para além do problema do acesso, há mais do que o problema do acesso, há o problema da participação. E o problema da participação, vocês já viram esta imagem ontem nos slides da senhora secretária de Estado, esta é a imagem da publicação científica, da distribuição da publicação científica a nível mundial. E, portanto, a abertura não é apenas a questão da possibilidade de aceder ao conhecimento, mas é também a possibilidade de participar na criação do conhecimento e participar na criação do conhecimento com agendas de pesquisa, com agendas de investigação que sejam relevantes localmente e que não sejam apenas ditadas pelos, digamos, pelos grandes centros ou pelos países, ou por alguns países do Norte. Mas nós somos cúmplices, somos todos cúmplices desse sistema que está quebrado. Somos cúmplices porque, coletivamente, a comunidade científica continua a utilizar o fator de impacto e outras métricas semelhantes nos processos de avaliação e na atribuição de prestígio à comunicação científica, aos investigadores e às suas instituições. E isso gera mal demais se o fator de impacto ainda fosse alguma coisa com algum significado. Mas, de facto, nós somos cúmplices de uma coisa até que é estúpida, não há outro nome. Eu disse que ia ser um bocadinho provocador. Porque o que nós sabemos, e há dados sobre isso, por exemplo, o fator de impacto da Nature, 25% do fator de impacto da Nature, digamos, é produzido por apenas 3% dos artigos. Os dados desta pesquisa aqui, digamos, há 75 artigos que são responsáveis por 25% do fator de impacto. Há 14% dos artigos que recebem metade das citações da Nature e há 11% dos artigos que têm zero ou uma citação. Mas esses 14% recebem, provavelmente, o mesmo reconhecimento e o mesmo louvor de... Ah, publiquei na Nature, sou um pesquisador fantástico. E, de facto, isto é uma coisa sem sentido. E é uma coisa sem sentido que resulta em situações, digamos, em que... Digamos, a aridez se espalha e nós estamos a tentar trepar cada vez mais, em situações cada vez mais instáveis, para uma árvore que provavelmente não terá muito futuro nem será muito sustentável. A solução, nós conhecemos qual é a solução. A solução é o acesso aberto e, por isso mesmo, nós temos vindo a trabalhar no acesso aberto desde algum tempo. E sabemos também quais são as vias para o acesso aberto, que temos as revistas de acesso aberto que não cobram assinaturas, que têm vários modelos, mas nos últimos anos, também fruto de uma grande pressão nesse sentido, têm-se vindo a impor um modelo em que acesso aberto e acesso aberto, digamos, dourado, é quase sinónimo de acesso aberto pago e acesso aberto utilizando a Article Processing Charges. Mas, por outro lado, temos os repositórios de acesso aberto, e hoje temos mais de 3.400, temos quase 3.500 repositórios, e temos cada vez mais redes organizadas de repositórios a nível nacional e a nível internacional, como o Open Air na Europa ou a referência aqui na América Latina. Temos declarações políticas muito fortes, como a declaração política que foi feita pela União Europeia em maio do ano passado, de que em 2020 todo o conhecimento, todas as publicações científicas da Europa devem estar disponíveis em acesso aberto. Mas esta não será claramente uma transição fácil, até porque, digamos, quem está agarrado, nós utilizamos essa expressão em Portugal, quem está agarrado ao osso não o vai largar facilmente, como é óbvio. E, portanto, a solução que nos propõe, a solução dos editores comerciais, a solução do pagamento de Article Processing Charges, não parece ser uma solução viável, e, sobretudo, não parece ser uma solução interessante para nós, enquanto comunidade. Aliás, digamos, esta solução é bastante acarinhada pelos grandes grupos editoriais. Isto é um artigo que foi publicado na semana passada, exatamente, dizendo que é receber muito generosamente disponível para trabalhar para a transição para o acesso aberto. E, depois, tem sim uns parágrafoszinhos, como, por exemplo, ali um parágrafozinho que diz assim, atenção, que isto dos APCs vão ter que aumentar isto hoje. Nós fomos todos pelo acesso aberto, mas isto dos APCs não pode continuar como está. Portanto, os preços dos APCs vão ter que começar a subir. E, portanto, eu penso que aquilo que está a ser proposto, nomeadamente aquilo que está a ser proposto hoje pela Max Planck, e que fazendo grandes campanhas em vários países da Europa, é uma solução falsa. É mudar, é dar a volta para voltar à casa de partida, e não é uma boa, não é claramente uma boa solução. E não é uma boa solução que foi já denunciada o ano passado pela COAR e pela Unesco, nomeadamente chamando a atenção que este modelo não é utilizável nos países do Sul, e não é um modelo também que, digamos, é um modelo que tem evidência contra ele. Este modelo parte do princípio de que os preços dos APCs vão manter estáveis. E a evidência que nós temos nos últimos anos é exatamente o contrário. Isto são alguns dados publicados também há cerca de um mês, ou menos do mês, sobre o pagamento de APCs no Reino Unido. Portanto, isto é o aumento do preço dos APCs no Reino Unido nos últimos anos. E, aliás, este é outro gráfico, também o aumento dos APCs, que ocorreu quer nas revistas híbridas, quer nas revistas de acesso aberto, que cobram APCs. E, por isso, também fora da Europa, ainda que muitos na Europa se possam sentir bastante atraídos por esta miragem, fora da Europa nós temos tido declarações de grande reserva, temos bastante reserva nos Estados Unidos, temos bastante reserva na China, e recentemente, quero felicitar os colegas da América do Sul, que recentemente se reuniram, os consórcios que se reuniram no México, e que produziram uma declaração, exatamente alertando para o modelo do flipping. E, portanto, eu acho que, perante tudo isto, é tempo, e é aquilo que eu queria propor, e falarei sobretudo sobre isto a partir de agora, é tempo de devolver o controle do sistema de comunicação científica à nossa comunidade, à comunidade académica e científica, àqueles que produzem, de facto, o conhecimento. E essa é a visão da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, a visão de criarmos um espaço global de conhecimento aberto, baseado na rede de repositórios de acesso aberto que existem neste momento. E, por isso, e este é um modelo, acho que é importante referir isto, que é um modelo que é baseado no fortalecimento e na ampliação do papel das instituições na comunicação académica e científica. Nós hoje sabemos que as instituições académicas e científicas, como as universidades, estão cá connosco há muitas centenas de anos, são sustentáveis, são, digamos, movem-se por fins não lucrativos, movem-se geralmente por fins, digamos, de bem público, e, portanto, faz sentido que o conhecimento encarado como bem público seja, digamos, que a infraestrutura principal para suportar e para preservar e dar visibilidade a esse conhecimento seja baseada nessa rede distribuída. A cada passo vão aparecendo soluções, digamos, que são até muito interessantes do ponto de vista tecnológico ou de funcionalidade, soluções, digamos, que podem tender para a centralização ou para nos fazer depender muito de um determinado centro ou de um determinado componente do sistema. Essas soluções, por muito atrativas que sejam e por muito sedutoras que sejam, no curto prazo têm sempre esse risco de, a longo prazo, poderem não ser sustentáveis ou poderem vir a ser, digamos, fechadas ou poderem desaparecer. Enquanto nós sabemos que as nossas instituições, as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa estão cá há dezenas ou centenas de anos e, portanto, e são sustentáveis e são, digamos, e são o local onde se produz o conhecimento e, portanto, faz todo sentido que seja sobre esta rede existente que se construa, que constitua o principal elemento da infraestrutura para a comunicação. E, portanto, nós na Coar pensamos que os repositórios têm que ser, podem ser e têm que ser e devem ser, as ferramentas muito importantes para atualizar e concretizar esta visão de uma rede distribuída de conhecimento. E esta visão está também, já agora, alinhada com outra coisa que vocês ouviram falar ontem, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. O objetivo 9 fala exatamente de infraestruturas locais que sejam sustentáveis e inclusivas. E, mais uma vez, esta questão da distribuição é muito importante. Os sistemas abertos e distribuídos, como a internet, são sistemas que são mais resilientes, são mais flexíveis, são mais sustentáveis e são menos propensos a falhar ou a serem comprados ou fechados por entidades comerciais. De certa forma, vocês também já ouviram falar, o Baron Mondes ontem na sua intervenção também falou um pouquinho nesta perspectiva. E hoje, como disse há pouco, nós temos quase 3.500 repositórios, mas temos que reconhecer que, na sua forma atual, os repositórios perpetuam esse sistema defeituoso que nós temos. E nós não podemos esperar o milagre de, continuando a fazer a mesma coisa, que as coisas possam mudar. E há, de facto, aquilo que nós chamamos, há um elefante no quarto que nós temos que reconhecer. E esse elefante é que os nossos repositórios ainda não concretizaram o seu potencial para transformativo do sistema de comunicação científica. E nós, mas nós temos hoje, e é sobre isso que eu vos quero falar, esta visão e esta oportunidade de fazer essa transformação. Esta transformação de posicionar os repositórios e, mais uma vez, e as instituições onde eles estão, como a base para uma infraestrutura de comunicação académica e científica distribuída e globalmente interligada. Esta é a visão da COAR e é a visão da iniciativa Nova Geração de Repositórios de que vos quero aqui falar hoje. Só antes de falar da iniciativa Nova Geração de Repositórios, também, num minuto, falar apenas da COAR. Afinal, eu presido a instituição, tenho que fazer um pouco de publicidade. A COAR é a Confederação de Repositórios de Acesso Aberto, é uma associação internacional, foi fundada em 2009 e, neste momento, temos mais de 120 instituições de 35 países da África, da América do Norte e do Sul, da Ásia, da Australásia e da Europa. Somos uma organização realmente global, com membros ativos nos cinco continentes e isso também é um aspecto muito importante, porque, contrariamente a outras organizações que podem ser demasiadamente eurocêntricas ou americanocêntricas, nós temos, de facto, vários contributos de várias partes do mundo e isso coloca-nos numa posição, acho eu, muito interessante. E os objetivos da COAR são ser a voz estratégica dos repositórios, promover a interoperabilidade e o alinhamento entre as regiões. Hoje de manhã, por exemplo, houve aqui uma apresentação feita pelo Pedro Príncipe sobre a questão dos vocabulários controlados, é uma das, digamos, dos resultados de uma direção estratégica da COAR já há vários anos, que tem a ver com a questão da interoperabilidade. Queremos trabalhar também cada vez mais ativamente e temos até alguns planos para o próximo ano que também podem, que também irão envolver aqui a América Latina na questão da capacitação, do treinamento e da criação de capacidade em torno dos repositórios e queremos, obviamente, também apoiar o desenvolvimento de serviços de valor acrescentado. Então, falar-vos um pouco da iniciativa Nova Geração de Repositórios. O problema, eu já o enunciei, o problema é que os repositórios ainda não realizaram o seu potencial e funcionam, sobretudo, como recipientes passivos isolados das versões finais de resultados de investigação ou de pesquisa que são publicados noutro local. Portanto, se eu quisesse ser muito negativo, não me citem porque não é isso que eu penso, nós podemos dizer que os repositórios hoje, digamos, podem ser quase o cemitério das publicações que nasceram noutro lado. Não é isso que eu penso, mas, digamos, nós hoje estamos, de facto, apenas a utilizar... Os repositórios são usados, sobretudo, no final do processo de pesquisa. E os repositórios estão a utilizar, sobretudo, tecnologias e protocolos que foram criados e começaram a ser utilizados, e que alguns são fantásticos. O OIPMH é fantástico também, exatamente pela sua simplicidade, e continua a ser útil, vai continuar a ser útil, mas muitos destes protocolos, incluindo o OIPMH, são protocolos antes da web, antes do Google, antes da web semântica, antes das redes sociais, antes dos smartphones, e, portanto, e temos muitas limitações na forma como os repositórios podem funcionar por causa disto. E, portanto, nós hoje, se quiséssemos, isto é um slide de um dos membros da nossa comunidade, da nova geração de repositórios, do Peter Nod, se quiséssemos, assim, numa representação esquemática, nós hoje, basicamente, o que os repositórios podem fazer é ficar à espera e expor metadados para que alguém venha recolher metadados e texto completo, mas o texto completo não é tão simples quanto isso, digamos, mais uma vez, a tecnologia dos repositórios que usamos faz com que, muitas vezes, não seja muito fácil fazer o crawling, digamos, a recolha de dados dos repositórios, mas, basicamente, o que nós permitimos, obrigado, o que nós permitimos nos nossos repositórios é, digamos, a exposição de metadados e a recolha de metadados e a criação de serviços em cima disso. O que nós queremos com a nova geração de repositórios é criar um conjunto, um novo conjunto de serviços, um conjunto de serviços que tornar os repositórios mais interativos, permitindo que se desenvolvam serviços como, por exemplo, revisão, comentários, anotações sobre os repositórios, que permitam serviços, por exemplo, de notificação, permitam a distribuição, digamos, a exposição, digamos, ou a apresentação de objetos digitais mais complexos e que podem ter componentes distribuídos por vários locais. Portanto, há um conjunto de coisas que nós queremos fazer nesta nova geração de repositórios, mas, para isso, precisamos de novas tecnologias. Portanto, a visão, eu também já a expressei, portanto, esta visão de ter esta rede distribuída e globalmente interligada, e foi criado há um ano, em abril de 2015, aliás, de 2016, perdão, durante a reunião anual da Coar, foi criado um grupo de trabalho para esta questão da nova geração de repositórios e, digamos, um grupo de trabalho que me deixa muito contente e muito orgulhoso e muito humildemente orgulhoso por termos conseguido reunir gente fantástica, nomeadamente como o Herbert van den Sompel, que foi apenas o criador do OI, um dos criadores, dos dois criadores do OI, PMH, dos Link Resolvers, de uma série de coisas. Portanto, alguém que já deu contributos fantásticos para estas questões. E depois, gente das diferentes plataformas de repositórios, do The Space, de Print, do Invenio, gente de vários continentes, de várias geografias, nós também, mais uma vez, tentamos sempre ser inclusivos e tentamos sempre envolver o maior número de pessoas neste tipo de diálogos. E este grupo vem trabalhando desde há um ano e três ou quatro meses. Basicamente, estamos no ponto seis neste momento. o que fizemos foi identificar um conjunto de áreas prioritárias, identificar casos de uso ou histórias do utilizador, determinar funcionalidades e comportamentos, desenvolver modelos conceituais, definir tecnologias e arquiteturas e, digamos, estamos neste momento a trabalhar para publicar as recomendações e depois o passo seguinte será apoiar a sua implementação. Três ideias centrais nesta nova geração de repositórios. Primeiro, os repositórios têm que ser da web e não simplesmente estar na web. E como eu disse há pouco, com as tecnologias que nós temos hoje, os repositórios estão na web, mas não são da web. E já vamos ver a seguir algumas coisas, algumas implicações deste enunciado. Depois, outra coisa muito importante, os utilizadores dos repositórios são de dois tipos. E os dois tipos são muito importantes e nós muitas vezes damos apenas importância a um dos tipos. São pessoas e são máquinas. E para termos a possibilidade de desenvolver este tipo de serviços, os nossos repositórios têm que ser muito amigáveis para as máquinas, como tentamos que sejam amigáveis para as pessoas. E depois, repositórios proactivos. Repositórios que não fiquem à espera, digamos, que venham, que hajam serviços que venham recolher informação, mas repositórios que ativamente possam disponibilizar, enviar através de serviços de notificação, etc., a informação e os dados que possuam. Por isso, ser da web, por exemplo, significa que os repositórios têm que ser centrados no recurso, portanto, têm que ser centrados nos recursos e não centrados no próprio repositório. Isto é um dos muitos esquemas de trabalho, provavelmente não sei se fará parte da versão final das recomendações, há várias coisas que eu estou aqui a mostrar que estão a ser ainda trabalhadas neste momento, mas esta ideia central, que o que deve estar no centro são os recursos e não o repositório. E, portanto, como disse, têm que ser amigáveis para as máquinas, têm que permitir a colaboração com outros serviços, não podem ser silos para a representação de um registro, até porque os registros vão estar e podem estar distribuídos em vários locais, têm que, por defeito, ter metadados sem licenças, permitindo a reutilização de metadados em qualquer circunstância, e têm que fazer uso de dados inferidos e de outras fontes, e, por exemplo, também vimos aqui hoje de manhã uma outra apresentação que tem a ver, por exemplo, com os serviços do Open Air e do Broker, têm que, por exemplo, utilizar dados extraídos ou produzidos através de data mining, de identificadores, etc., porque, e isso, provavelmente vou perder bastantes amigos bibliotecários, eu sou bibliotecário também, porque os metadados humanos, acho que estão condenados a prazo, e são muito caros, são muito intensivos, e, portanto, nós temos que produzir metadados de outra maneira, e, portanto, esta também, a nova geração de repositórios vai também promover estes metadados automáticos, ou a geração de metadados a partir automáticos, a partir de técnicas como data mining, utilização de identificadores, etc. E depois temos que perceber que na nova geração de repositórios o que é importante não são apenas os metadados, ou não são sobretudo os metadados, são os conteúdos, os conteúdos podem ser textos, dados, podem ser de vários tipos, são as ligações, são as citações de publicações e de dados, são as relações, são as versões, são os dados de interação dos utilizadores, nós temos pequenos tesouros nos nossos repositórios que não são utilizados, ou seja, nós não fazemos nada com os dados que os nossos utilizadores eram, e eles podem ser utilizados, são comentários e revisões, podem ver que eu estive a traduzir estes slides da semana passada, que eu fiz uma apresentação em espanhol, e, portanto, tem ali o I, peço desculpas, foi um tipo que me escapou, é da versão espanhola, espero que não haja mais espanholadas aqui no meio. E, portanto, tem que... Conteúdos são também comentários e revisões, são mensagens, são anotações, são diferentes tipos de conteúdos. E, por exemplo, aqui, este também é outro esquema que não sei se fará parte da versão final, é da nossa versão de trabalho, mais um que generosamente contribuído pelo Herbert Van der Sopel, exatamente tem a ver com a questão de termos aquilo que ele chama conteúdos e conteúdos overlay, e que podem ser de vários tipos, como, por exemplo, comentários, anotações, etc. Porque o que nós queremos, eu penso que há um bocado, acabei por não chegar a dizer isso, nesta nova geração de repositórios, nós queremos que as coisas sejam feitas de uma forma diferente, ou seja, que o repositório possa ser também o local de nascimento de publicações e de dados, ou seja, ser o primeiro local onde um investigador que está a produzir alguma coisa vai depositar o seu trabalho, ou vai depositar, ou vai guardar de uma forma automática o seu trabalho, e, a partir daí, esse trabalho pode ser sujeito a Open Peer Review, a revisão por partes, pode ser sujeito a comentários, a avaliações, etc., e, portanto, e tornar-se um ecossistema bastante mais ativo. Como eu já referi, e tenho dois minutos, como eu já referi, nós, em fevereiro, publicamos um conjunto de histórias do utilizador, identificamos 12 histórias do utilizador, que ficaram disponíveis para consulta pública, que têm, sobretudo, a ver com três grandes áreas, com a questão da descoberta e exposição de recursos, com a questão dos workflows de trabalho e do ciclo de investigação, e com a questão da avaliação, e, portanto, tudo que tem a ver, por exemplo, naquela segunda parte, por exemplo, a questão do documentário, da interação social, de serviços de notificação, de serviços de recomendação, de eu poder, por exemplo, ir a um repositório, e o repositório saber que eu consultei um paper sobre text and data mining, e, por exemplo, e há um paper novo, e quando eu lá vou, ele sugere-me um paper novo, portanto, repositórios mais ativos, e repositórios que permitam, também, depois, esta parte de peer review, etc. Em julho, demos um passo importante, em Guimarães, em Portugal, onde nasceu Portugal, e espero também nasceu, que venha a ser também conhecido pelo nascimento da nova geração de repositórios, fizemos um retiro mais intensivo, onde tivemos a analisar as tecnologias que se podem utilizar para suportar esta visão, e fizemos quase, fizemos quase uma tabela com o que, baseados numa, quase no mercado de capitais, com buy, sell ou old. Queremos comprar, são coisas novas que são precisos, são coisas velhas que temos que deixar cair, ou são coisas que temos e que devem ser mantidas. E, portanto, e tentar identificar também que peças do puzzle faltam ainda, porque ainda faltam, por exemplo, nós não temos ainda, não há nada ainda sólido feito relativamente aos formatos de dados, para revisão por pares, etc. E, por exemplo, e com base nisto, vamos produzir agora estas recomendações, e, por exemplo, no caso aqui, só gostou de dar aqui um pequeno snapshot, por exemplo, é hoje claro, e por isso eu não tenho qualquer dúvida em apresentá-lo já, que vamos recomendar, os repositórios, devem começar já a adotar e a usar o Resource Sync, para além de utilizar o OIPMH, eu não vou aqui, digamos, entrar em detalhes sobre o Resource Sync, devem utilizar o Sign Posting, também que é uma outra, digamos, é uma outra iniciativa que está relacionada com o Ebron de Dundas Opel, que permite relacionar e localizar mais facilmente os componentes de um objeto digital, e devem também, por exemplo, utilizar o Message Queue para a parte das notificações. E estou mesmo a terminar. E quanto aos próximos passos, nós queremos publicar as recomendações agora no final do mês de outubro e a partir daí já estamos a trabalhar e a pensar, desenvolver uma estratégia para a implementação desta visão, trabalhando basicamente com quatro comunidades ou em quatro direções. Primeiro, com as redes de repositórios, com lá a referência, com o Open Air, vai haver algumas tarefas no novo Open Air que começa em janeiro do próximo ano para exatamente para a concretização desta visão do Next Generation Repositories. Estamos a trabalhar com as plataformas de repositórios. O Andréa Bolini, por exemplo, que é uma das pessoas que trabalha naquele grupo, tem sido das pessoas mais generosas a contribuir para o grupo e estou certo que o DSPACE 7 vai já incorporar algumas destas coisas. Estou confiante em trabalhar com as instituições e as bibliotecas e com a comunidade académica em geral. Mas queremos trabalhar sobretudo convosco e, portanto, o sucesso da nova geração de repositórios também depende de vós e, portanto, a minha mensagem final é que contamos convosco. Queremos ir longe e queremos ir junto com vocês. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos